Canta aí, Gigi. Mas eu não sei. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem o BK. Futebol sem bó. É brincadeira. É brincadeira, é zoeira. Mulher, ô mulherzinha apaixonada, minha amiga. Deixa eu te fazer um carinho, amiga. Vem cá. Ô, meu Deus. Faz. Ô, mulherzinha apaixonada. Eu não vou rir de vocês, não, porque eu tô na mesma situação, entendeu?